Fala meus queridos e minhas queridas, Marquinhos na área, espero que vocês estejam ótimos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre coisas relevantes, acredito eu que pra grande maioria isso é muito relevante. Nós vamos conversar sobre coisas que poderiam melhorar no Sansei, que a GTA Arcade poderia implementar e talvez melhorar ainda mais a nossa experiência. Pessoal, todos nós sabemos que existe um ciclo de vida de um jogo. Qualquer jogo é assim, existe aquele momento onde ele está bombando e aquele momento que ele vai diminuindo a sua quantidade de público e tal, tal, tal. Inclusive, esse evento que eles fizeram de retorne os players, tal, 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 é uma prova que muitos players foram embora, né? E voltaram muitos players? Acredito que não. A maioria voltou, olhou o game e viu que estava basicamente igual quando eles abandonaram e simplesmente saíram de novo. Então, nós coletamos informações entre as pessoas que estavam assistindo a live ontem, tinha aproximadamente 300, 350 pessoas. Eu vou repassar isso pra GTA Arcade. Mas antes, eu quero repassar com vocês tudo que eu coletei ontem na live, então quero que vocês opinem muito aí nos comentários. Eu vou ler todos os comentários pra que nós passamos algo que realmente condiz com o que a comunidade quer, a comunidade brasileira quer do Sansei ou pelo menos aquelas pessoas que assistem os vídeos aqui do canal, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei em duas partes as coisas que podem melhorar e as coisas que eles implementaram, as coisas que são relevantes e que nós curtimos, que eles acertaram, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui pelas coisas que eles implementaram e foram relevantes. O Mundo Invertido, nós gostamos, pelo menos eu gosto e parece que a galera que estava assistindo a live também gosta, desses eventos diferentes, um novo modo de jogo, tal, tal, tal. Porque PVP, tem bastante? Tem. Aqueles últimos PVPs que foram implementados, de certa forma, é mais do mesmo, né? Não teve aquela coisa relevante, uau, que incrível. Não, foi mais do mesmo, tá? Fragmentos de livro na loja de honra, isso foi bem legal. Gatinho tava normal essa última vez, pelo menos pra mim e pra grande parte das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal. A galera falou, meu, gatinho tá normal, gatinho tá safe. Enfim, o JXJ, que foi, é o melhor evento do jogo, foi uma coisa que eles acertaram muito, em específico do Poseidon. Por que o do Poseidon? Ai, Marquinhos, você não consegue completar o JXJ, consigo. Mas uma pessoa que não investe dinheiro, se for aquele último que teve, a pessoa não vai conseguir terminar aquilo ali, né? Grande parte dos free-to-players não conseguiram terminar aquilo, então o do Poseidon foi uma coisa bacana. Porque o JXJ, ele é um evento para ajudar os players, né? Mas quando você coloca um PVP, meu, acho que como não dá pra banir, metade dos players lá tinha comp do caixão. E não é todo free-to-play que tem uma build pra counterar isso, né? Então, o JXJ, principalmente o do Poseidon, a galera curtiu muito. Eu acho que não teve ninguém que falou, ah, não gostei. Todo mundo curtiu, né? Bom, livros de skills nos PVPs, isso foi algo que eles acertaram, a galera curtiu pra caramba. Evento para os jogadores que voltaram, por mais que a galera não... a grande maioria não tenha ficado, mas foi legal. Fazer um evento assim, pô, volte pro jogo, tal. Só que aí eu acho que eles têm que oferecer algo diferente pra eles, né? Olha, volte para o jogo, tem esse modo incrível aqui que tá todo mundo hypado. Sabe, eu sempre achei que tem que ter isso, sabe? Mas, ok, não sou desenvolvedor de jogos, é claro. Não sou o dono da verdade, não. Skin na loja de cristais, uma coisa que eles acertaram muito, a galera curtiu muito, né? Essa parada das skins. E os Clout Repairs, todo mundo curte Clout Repair, né? Quando vem um Clout Repair novo e tal, a galera, pô, legal Clout Repair. Beleza, agora vamos para as coisas que eles podem melhorar de acordo com o que a galera me passou. Porque vai ter muita gente aí nos comentários e vai falar, ah, ele tá com choro, tal, tal, tal. Mas quando veio as skins lá nas lojas de cristais, todo mundo adorou, né? Ninguém falou que era choro. Mas para que aquilo acontecesse, muitos dos criadores de conteúdo foram lá e repassaram isso. Ah, meu, a galera quer isso aqui. Muitos players foram lá no Facebook e comentaram, meu, a gente quer isso aqui. Sabe? Então é assim que as coisas mudam. Se você não fala nada, né? Não tem como algo mudar. Eu costumo dizer que uma pessoa ou algo nunca vai poder melhorar se você não citar onde que ela pode melhorar, não é? Até a pessoa ter um alto conhecimento de falar, olha, eu estou errando aqui, é muito difícil. Inclusive, se eu estiver cometendo algum erro, pode deixar aí nos comentários que eu leio com o maior carinho. Bom, vamos lá. Primeiro tópico das coisas que eles podem melhorar. Drop de livro e eventos de livro. Mais, nós precisamos de mais eventos de livros e drops de livros. Porque se nós pararmos para pensar, a maioria dos cavaleiros que estão chegando agora no Sanseya, todos eles é uma máquina de consumir livros. Talvez isso seja, claro, até planejado, para que a galera gaste seus livros e, enfim, faça com que a grana da empresa role. Mas, se você parar para pensar, esse mês veio dois personagens que consomem livro para caramba. Em um mês você não consegue deixar um personagem full livro, entendeu? Então, se a gente parar para pensar, esse mês veio Shiryu, esse mês veio Shun, Shun Divino, que os dois precisam de muitos livros. E esse mês, muito provavelmente, ainda vai vir o Hypnos. Cara, ninguém vai ter livro para isso tudo, entende? Imagina o Free to Play, então, não tem muito o que dizer sobre isso. Eu acredito, e grande parte da galera acredita, que precisa de mais eventos de livros. Uma sugestão aqui seria melhorar as recompensas das ranqueadas e do Jamiel. Pessoal, se a gente parar para pensar, são muito ruins as recompensas do Sanseya para Jamiel e para filas ranqueadas, né? O Duelos Galácticos. São muito ruins. Cara, não tem cabimento. Ah, vamos dar uns diamantezinhos. Cara, é muito ruim. É muito ruim, porque isso já são coisas que nós conseguimos no game. Não é tão relevante assim, entendeu? Porque, às vezes, você para e pensa. Você passa horas ali jogando, estudando o jogo, runando. Aí você passa duas horas à tarde nas ranqueadas, quatro horas à noite, para chegar no final e não ter uma recompensa decente. Então, eu acredito que uma recompensa bacana aqui nas ranqueadas e no Jamiel seria uma coisa minimamente bacana. A galera deu muitas sugestões na live de ontem. A galera falou, pô, eles poderiam dar uma skin exclusiva. Então, aquela skin específica, você só consegue ela se você chegar em um determinado rank. Aí nós pensamos lá, o Imortal. O Imortal não é muito difícil de chegar no Imortal. Então, chegou no Imortal, você, naquele mês, tem aquela skin exclusiva. Ah, mas e depois? Passou aquela season, a pessoa consegue skin? Não. Ou conseguiu naquela season ou não tem mais. Porque gera aquela coisa de, meu, eu tenho essa skin da primeira season que tinha que chegar no rank e tal. Então, são coisas que animam a galera para a galera jogar o PVP e tudo mais. É claro, existem milhares de outras recompensas, recompensas bacanas para os players, para que eles se esforcem. Bom, terceiro tópico aqui, proteção dos deuses. Nós recebemos pouquíssimos murmúrios. Galera, eu não conheço nenhum free-to-play que tem um murmúrio lá, a timidez de Afrodite, no level 5. Eu não conheço. São pouquíssimos. Não dá, não dá. Pelo menos até hoje, eu só vi os pay-to-in com o murmúrio level 5. Um exemplo, a timidez de Afrodite, level 5. Então, acredito eu que aqui, um pouquinho mais de recompensas quanto a isso, ou até eventos, seriam bem bacanas. Bom, quarto tópico, balanceamento do Jamiel de acordo com o gasto. Bom, isso aqui foi uma sugestão que seria bem legal. Hoje nós só vemos no Jamiel, basicamente, os pay-to-in. Free-to-play, se eu não me engano, tem um, mas não consegue competir com o exemplo Dante. Não vai conseguir competir. Há uma diferença gritante de personagens, de upskills, de cosmos, de tudo, né? Então, é muito difícil pro cara bater de frente. O cara pode ter a melhor gameplay que for. Se ele não conseguir matar os personagens do adversário, vamos supor que ele tá indo com a comp do caixão. Talvez o Dante tenha tanta resistência nos personagens dele que a comp do caixão não funcione. Ele vai no combo, tudo bonitinho, mas não vai matar. Entende? Então, acredito que mudar aí a forma que o Jamiel é feito seria bem legal. E aí a galera até pensou, pô, Jamiel de 1 a 1.000 reais. Tipo, 3 níveis de Jamiel. O bronze, o prata e o ouro. Então, no prata, um gasto até 1.000 reais pode participar do Jamiel, esse mais basiquinho. De 1.000 a 10.000 reais. É o outro Jamiel, que é o Jamiel prata. E o Jamiel ouro, que seria de 10.000 em diante de investimento no jogo. Seria uma coisa bacana. Eu acredito que ficaria um pouco mais equilibrado, né? Porque eu acho que não são todas as pessoas que conseguem competir lá no Jamiel, por mais que tenham uma gameplay bacana. Galera, lembrando que tudo isso que eu tô falando aqui foi coletado com a galera que tava assistindo a live, né? Aproximadamente 350 pessoas. E eu estou repassando com vocês pra vocês deixarem aí nos comentários se vocês concordam, se não concordam. Se querem que eu tirem alguma coisa dessa lista ou acrescentem. Fechou? Lembrando que antes de repassar lá pra GT Arcade, eu vou postar aqui na aba da comunidade do YouTube pra que vocês avaliem. Pô, tá certinho isso mesmo. Pode repassar. Beleza? Nós temos aqui o quinto tópico, que são os fragmentos de cavaleiros. A galera estava reclamando que os fragmentos não eram suficientes, né? Às vezes você tinha que invocar 500, 600, 700 pra ganhar o cavaleiro por fragmentos. Então a galera acha que isso deveria melhorar um pouco e tirar aquela paradinha daquela amizade, né? Porque às vezes você invoca e em algumas recompensas não vem os fragmentos dos cavaleiros, vem a amizade. Mas assim, pensa comigo, a amizade, se você colocar lá em alguma dungeon, você consegue formar amizade. Então acaba que aquela amizade não é tão relevante quanto um fragmento de cavaleiro que pode ajudar você a summonar. Então são esse tipo de coisas que ela poderia melhorar pra que os players ficassem um pouco mais satisfeitos, né? Então essa parada dos fragmentos, tem um cálculo que me passaram que se você fizer 40 por dia ali, tiver um planejamento, você consegue com 360 gemas. Eu vou fazer um teste e depois eu repasso pra vocês, beleza? Bom, uma outra sugestão bem legal aqui foi fragmento dos personagens que está no banner por fragmento estelar. Eu achei essa ideia genial. Sabe aquela loja estelar que nós temos lá, que você consegue comprar as paradinhas, não sei o que? Que você consegue comprar fragmento de livro e tal? A galera falou pra colocar o fragmento do banner atual lá. Bom, onde a galera gostaria que tivesse os fragmentos do cavaleiro do banner é aqui. Eles poderiam facilmente implementar mais um aqui, né? E esse seria o fragmento do cavaleiro que está no banner. Então pelo custo de 50, você consegue um fragmento do cavaleiro que está no banner. Acho que seria bem bacana. Ah, Marquinhos, mas aí a pessoa teria que escolher entre pegar fragmento de livro, pegar a skin ou pegar o fragmento do cavaleiro que está no banner. Mas aí é escolhas, velho. Aí você tem que escolher o que é mais relevante pra você naquele dado momento. Pessoal, uma outra coisa que colocaram aqui é a loja de corações. A galera falou que a loja de corações é sem cabimento. São recompensas que não são tão incríveis pelo preço muito alto. Então precisaria de um upgrade nessa loja de corações. Porque não dá. É uma loja que, meu, não rola. Entendeu? Eles não fizeram, de certa forma, um upgrade lá na loja de Cosminho? Então, faz um upgrade na loja de corações também. Bom, nós temos aqui um tópico, oitavo tópico, que esse é bem relevante. Que é a guerra de guildas. É muito ruim. A guerra de legiões, pessoal, é muito ruim. Não é aquela coisa divertida. Não é aquela coisa que você se empolga. Meu, vamos jogar a guerra de legiões. Eu vou ficar forte porque eu tenho o objetivo de jogar a guerra de legiões. Grande parte dos players só estão numa legião pra pegar fragmento. Desculpa. Eu não conheci até hoje. Se eu estiver errado, deixa aí nos comentários. Mas eu não conheci até hoje uma pessoa que falasse assim. Ah, eu entrei numa guilda pra jogar a guerra de legiões. Não. É sempre... Ah, eu entrei numa guilda pra pegar fragmento de cavaleiro. Ponto final. Né? Então, um upgrade nessa guerra de legiões aqui seria muito bacana. Tornar algo divertido. Né? A outra era mais divertida do que essa. Né? Que se você tivesse uma guilda bacana, aquela movimentação era legal. Entretanto, as recompensas dessa guerra de legiões são boas. Mas a guerra em si é uma porcaria. Então, eles poderiam manter as recompensas, mas mudando ali a estrutura da guerra de legiões. Né? A galera achou que seria isso bem relevante. Bom, drop de trancas é muito baixo. E aí a galera deu uma sugestão muito, 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 muito interessante. Eu vou até colocar o Santos aí aqui na tela rapidamente pra vocês. Porque quando você vai aqui nessa ilusão estelar, isso aqui poderia resetar por mês. Por que não? Seria muito bacana. Porque isso aqui você faz uma vez na vida e já era. Esquece, nunca mais você faz, né? Uma vez que você completou, aquelas recompensas você não consegue. Então, quando você vai aqui, ó, Cavaleiros Concluídos, informações das recompensas, isso aqui, ó, poderia resetar. Por que não? Não custa nada. Porque são recompensas relevantes e a galera, eu acredito que fariam isso aqui. Se isso aqui resetasse todo mês, a galera faria. Inclusive, isso faria com que as pessoas ficassem mais tempo no jogo, que por sinal é muito bom pra eles, né? Então, isso aqui é relevante. Pelo menos, ao meu ver e ao ver de uma galera aí, mas sempre deixando aí nos comentários. Comentem se eu estiver falando alguma besteira, tá? Bom, uma outra coisa que eles colocaram aqui nessa lista é que o último boss da Torre Maligna não dá nenhuma recompensa, né? Isso aqui é uma coisa que eles poderiam corrigir, né? Qual que é o sentido de você fazer a Torre Maligna até o último boss? Não tem. É tipo Jamiel. Você chega lá, mas e aí a recompensa? Cadê? Né? Então, o último boss da Torre Maligna, eles poderiam colocar alguma recompensa lá. Seria bem interessante. Bom, décimo primeiro, provavelmente eu pulei os números aí, mas tá na ordem aqui, tá? O décimo primeiro, liberar mais cavaleiros na miragem. Cara, chegaram muitos cavaleiros do tipo A novos. Eles poderiam lá colocar na miragem pra conseguirmos os fragmentos deles. Por exemplo, o verme, o orme de verme, é isso? O orme de verme ou o orme é verme? Enfim, é um cavaleiro muito relevante. Eles poderiam colocar lá pra nós conseguirmos os fragmentos, porque aquela parada tá abandonada lá, sabe? Eu acho que tudo que eles implementaram no jogo são boas coisas, mas algumas delas precisam de upgrades, sabe? Assim como os cavaleiros precisam de upgrades pra continuarem divertidos, alguns objetivos do jogo também. Então, upgrade lá na miragem, colocar alguns novos cavaleiros. E por último, a dublagem do game. Pô, passou da hora já, GTA Arcade. Não dá, mano. Manda a dublagem aí. O que a galera mais ama no Sanseia é a dublagem. Pô, se eu tiver errado, comenta aí, gente. O que vocês acham? Meu, dinheiro eles têm. Ah, Marquinho, eles não têm tanto dinheiro assim. Não têm? Quando teve aquele evento lá do desconto da skin, lembra desse evento? Cara, eu acho que era de 5 em 5 servidores, não era? Cara, você ia olhar lá o faturamento da empresa, cara, 373 mil dólares em apenas 5 canais. Eu não sei se era 5 canais ou aquilo era por canal. Eu acho que era a cada 5 canais. Cara, 375 mil dólares. Se eu tiver errado, se eu estiver falando besteira também, comenta aí. Ah, Marquinho, isso aí era um montante e tal. Mas eu acho que não era um montante porque pra cada canal, pra cada pessoa que estava no canal, aparecia uma contagem diferente. Então, pra uns aparecia que era 375 mil dólares. Pra outros aparecia que era 200 e pouco. Então, acredito eu que era ou a cada 5 servidores ou a cada 1 servidor. Acho que 1 não, porque seria muita gente. Eu acho que não seria esse valor todo. Mas a dublagem do game, nós sabemos que eles possuem dinheiro pra isso, né? Até porque fazer anúncio em todos os vídeos do YouTube não é algo muito barato. Então, isso demanda muita bufunfe e eles têm. Então, uma dublagem do game, pra nós, cara, seria maravilhoso. Ah, Marquinhos, já tem uma forma de traduzir o jogo, mas não é oficial, gente. Eu nunca ouvi falar de ninguém que levou o ban. De verdade, não ouvi falar de ninguém que levou o ban por conta da dublagem. Entretanto, não é oficial, entende? Então, eu sempre fico com um pouco de receio, por mais que não tenha ouvido falar de ninguém que levou o ban. Pessoal, então esses são os tópicos que nós coletamos. Gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Comentem muito, porque eu vou repassar isso pra GTA Arcade e esperamos que eles façam alguma coisa e que melhorem ainda mais a nossa experiência. Porque falar que banner novo é melhorar a experiência, é melhorar a experiência pra quem consegue o banner, né? Mas nós queremos que eles melhorem para todos, né? É isso aí. Bom, vou ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe. Inscreva-se no canal e nos vemos em breve, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho